Música Ansiedade, hiperatividade, oscilação de humor. Muitas pessoas desconhecem alguns transtornos psiquiátricos que atingem crianças e adultos e que afetam seriamente o comportamento. Hoje, no Momento Saúde, vamos falar de alguns deles. Déficit de atenção e hiperatividade, transtorno bipolar, distúrbios da memória e transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Para discutir essa questão, trazemos aqui em nosso estúdio Marina Merlin, que é psicóloga comportamental, neuropsicóloga da Clínica da Atenção, Memória e Humor de Campinas e a doutora Silvia Merlin, neurologista e psiquiatra do Hospital das Clínicas de São Paulo. Obrigada, primeiro, por estarem aqui no nosso estúdio. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, nesse primeiro bloco, vamos falar um pouco sobre o déficit de atenção e hiperatividade, que atinge cerca de 5% das crianças. Marina, o que significa o déficit de atenção e a hiperatividade? Na verdade, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno que acomete crianças e adultos. É um transtorno neuropsiquiátrico, então há uma disfunção neuroquímica no cérebro das pessoas que são acometidas e que as manifestações são problemas de atenção, problemas de hiperatividade, então a criança é muito agitada e de impulsividade. Então esses são os sintomas principais. E eles podem atingir somente crianças ou adultos também? Não, na verdade, as pessoas que nascem com o transtorno do déficit de atenção, elas vão ter sintomas ao longo da vida, os sintomas vão se modificando, mas ele continua tendo o transtorno. Então, se a gente pensar dessa forma, a pessoa que é criança, ela vai ter o TDRH também quando adulto. Então, na verdade, isso é uma coisa que mudou há pouco tempo. Antigamente, se acreditava que eram só as crianças que tinham TDRH. Hoje a gente sabe que não, que os adultos também têm, que 70% das pessoas que tinham sintomas na infância continuam tendo sintomas na vida adulta. Agora, doutora, uma criança, como identificar uma criança peralta de uma criança que tem o déficit de atenção ou é hiperativa? Como diferenciar isso? Sim, esse é bem o pulo do gato. É muito difícil, algumas vezes, a gente diferenciar o que é a normalidade e o que é o patológico. Mas, de maneira geral, a gente usa como o fato de aquele comportamento, aquela forma de agir, trazer algum prejuízo, seja acadêmico, social ou dentro da família, os fatores que fazem a gente pensar que isso seja um transtorno ou uma patologia. É óbvio que depende muito dos parâmetros dentro de uma família, mas a gente vê claramente algumas pessoas que têm um déficit de ansiedade, que traz um transtorno claro, tanto socialmente, quanto economicamente, quanto academicamente, que aí a gente classifica como uma patologia, e não como só ser um peralta, ser um perfil daquela criança, um jeito de ser. E como identificar isso? Então, como um pai, uma professora, um educador, ele pode identificar com uma criança? Ela é hiperativa, realmente? Ou ela tem o déficit de atenção? A primeira sintoma que aparece, assim, não que apareça, a primeira coisa que as pessoas percebem é o fato de um desempenho escolar ruim. Normalmente, essas crianças têm um desempenho escolar que não são tão bons para a média do grupo, e isso faz com que você levante a ideia de que talvez tem algum problema. Qual é o problema? Aí a gente tem que olhar, investigar com mais calma. Assim, grosseiramente, a gente tem uns testes de screening, que tem até inclusive no site, né, que sugerem um diagnóstico possível. Mas eu acho que a primeira coisa que precisa ficar atenta é o fato do desempenho escolar e o comportamento dentro da escola, que é onde as crianças acabam sendo mais requisitadas. Marina, agora, como a sociedade tem lidado com isso? Como os pais têm lidado com uma criança que, às vezes, ela é aparentemente desorganizada, tem dificuldade de aprendizado, muitas vezes ela é considerada uma criança irresponsável. Então, assim, como os pais têm lidado com isso e como a escola tem lidado com isso? Como é que vocês avaliam hoje se há mais ou menos conhecimento e entendimento desse transtorno? É, eu acho que o que a Silvia estava falando é interessante, né, porque o que a gente olha é para o impacto, né? Eu acho que a cultura hoje é muito diferente, né? Os pais estão menos com as crianças, então as crianças realmente têm uma estimulação muito diferente, elas não ficam lendo livros, como antigamente, brinquedos mais tranquilos. Elas estão com computador, com videogame, com jogos agressivos. Então, todos esses tipos de estimulação que são diferentes, elas realmente produzem crianças mais agitadas, né? E eu acho que o que a gente precisa realmente estar atento é no impacto que isso tem no desempenho. Como a criança, a criança, onde a gente consegue observar o desempenho da criança é na escola, então é por isso que a gente tem esse olhar no desempenho na escola. Às vezes a criança nem tem dificuldade na nota, mas ela tem um comportamento que é prejudicial, que incomoda a sala de aula. Então, isso é um impacto negativo desses sintomas, né? Mas os pais estão preparados para identificar isso? Como é que você vê a avaliação e o comportamento dos pais? Porque deve ser muito complicado você ter que lidar com uma criança que a todo momento é hiperativa. Sim, sim, é. Os pais, eu acho que eles não estão tão preparados, não, né? Eu acho que tem crianças que têm o transtorno do déficit de atenção e tem crianças que não têm limites, né? São coisas diferentes, mas que parecem a mesma coisa. Então, pais que não colocam limites, onde as consequências do comportamento, né, vamos dizer assim, hiperativo, desafiador, opositor, não têm consequências reais, então a criança acaba tendo um comportamento muito semelhante àquela criança que é muito agitada, inquieta, impaciente. Então, os pais, eu acredito que os pais não estejam tão preparados, não, né? Os professores, eles estão preparados para identificar, porque é mais tranquilo para eles, eles conseguem fazer uma comparação da sala e aquela criança que está, de alguma forma, causando um distúrbio dentro da sala, né? Então, ela consegue identificar. Agora, para conduzir esses casos, eu acredito que ainda falta bastante treinamento. E qual que é a diferença, então, já que você citou, qual que é a diferença de uma criança que não tem limites de uma criança hiperativa? Como que vocês, profissionais, conseguem fazer essa avaliação? É, então, o diagnóstico do TDAH, ele é considerado clínico, por quê? Porque ele precisa de um profissional da saúde, né, que seja especializado para tentar olhar com mais cautela para esses sintomas. Então, a gente faz uma investigação, como é que são as coisas em casa, se os pais estão presentes, como é que é feita a lição de casa, enfim, quais são os comportamentos em outros âmbitos da vida dessa criança, não só na escola. Então, esse é o suporte que a gente tem para poder identificar o que é uma criança que, frente a uma situação onde tem limites, ela consegue obedecer, ela consegue se aquietar, e outra criança que não consegue. A criança que não consegue, ela tem uma dificuldade. Então, a gente tende a pensar num transtorno. Agora, doutora, qual que é, toda criança que tem o déficit de atenção, necessariamente é hiperativa e vice-versa? Não, não necessariamente. É, na, no critério diagnóstico passado, que esse ano surgiu o primeiro, o critério diagnóstico número 5, né, o que a gente chama DSM-5, eles não separaram por categorias, mas no anterior, e é o que normalmente a gente vê na prática clínica, é assim, tem crianças que são mais desatentas, tem crianças que são mais hiperativas e impulsivas, e tem umas que são desatentas e impulsivas e hiperativas. Antigamente a gente chamava de tipo combinado, quando tinha desatenção, mais hiperatividade, e só desatento ou só impulsivo quando eram separados. Hoje em dia não existe mais essa separação, mas a gente vê muito na prática clínica que, assim, meninas costumam ser bem mais desatentas, então elas não causam trabalho na escola, problemas dentro da sala de aula, mas elas não estão atentas à matéria, ao que está acontecendo dentro da sala de aula, ficam devaneando, né, pensando em outras coisas. As meninas. E os meninos são muito mais hiperativos, então eles botam fogo na sala de aula, quebram tudo, e esses sim são os que são melhor detectados pela escola pela questão comportamental. Existe algum estudo que aponta que o TDAH atinge mais meninas ou meninos, tem alguma coisa nesse sentido? Não, não. Eu acho que justamente pelo fato de ser mais visível, os meninos serem mais, causarem mais problemas à sociedade, eles são mais rotulados e diagnosticados. Então parece que a prevalência é um pouquinho maior. Mas estudos que você possa comparar meninas e meninos usando os dois fatores, eu desconheço. Agora, existe um senso comum, uma certa rotulação, assim, de qualquer criança bagunceira ser considerada hiperativa? É, e é interessante isso que você está falando, Bruna, porque, na verdade, o TDAH, as crianças que preenchem os critérios para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, elas são desatentas também. Elas não podem ser só hiperativas. Só a hiperatividade, que às vezes, isso é usado como sinônimo de TDAH, a criança hiperativa. Mas, na verdade, o TDAH é um transtorno que envolve um problema de atenção também. Então, mesmo as crianças que são hiperativas, elas também têm que ter sintomas de desatenção. Isso é importante. A criança que só tem, só inquieta, só muito agitada, só com muita energia, a gente tem que até pensar em outros quadros clínicos, que não o TDAH. E não tem prejuízos na questão atencional, a gente pensa em outras coisas. Que tipo de outras coisas? A gente pode pensar em transtorno de ansiedade, em transtorno de humor bipolar, ou, enfim, de outros transtornos de conduta. Bacana. Sobre esses outros transtornos, a gente vai até falar nos outros blocos. Bom, agora em relação ao tratamento, doutora, como pode ser feito o tratamento de uma criança ou um adulto que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Tem uma pesquisa recente que identificou que o uso da Ritalina aumentou 775% em 10 anos. É uma pesquisa do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O que isso significa? A Ritalina se tornou um medicamento popular, né? E há o uso abusivo desse medicamento? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro que a gente está mais atento ao diagnóstico. Antigamente não se falava muito em diagnóstico, ia mal na escola porque não era capaz de fazer ou porque era mal criado. Então, o diagnóstico aumentou e nessa tentativa de aumento do diagnóstico a gente fornece uma proposta terapêutica que é tanto com uma mudança de comportamento, com a terapia comportamental, quanto associado à medicação, para que seja um trabalho em conjunto, quanto existe um abuso. E uso por algumas pessoas e alguns grupos que usam isso meio como forma de manter-se atento e acordado para um desempenho escolar melhor, principalmente as pessoas que estão prestando concurso, que estão em provas, que querem um desempenho melhor. Então, eu acho que são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. O efeito da Ritalina é esse, né? Deixar mais atento. Sim, o efeito da Ritalina como medicação é uma medicação que a gente chama de noradrenérgica dopaminérgica. Ela aumenta uma substância que faz a gente ficar mais atento e ao mesmo tempo mais concentrado, tá? Isso não significa que a gente fica mais inteligente. Porque as pessoas acham que ela seria uma boa saída para todo mundo, né? Mas ela aumenta a nossa atenção. Então, a gente pode usar dessa atenção por um período maior do que habitualmente a gente está acostumado a usar, do que a gente aguenta usar. E aí, assim, o fato dela aumentar uma atenção, algumas pessoas abusam para um objetivo que não seja digno. A nossa forma de utilizar é uma forma, uma tentativa de minimizar os prejuízos que eu falei lá no começo que essas crianças costumam ter, tanto social, acadêmico, econômico. Bom, mas esse medicamento, ele só pode ser adquirido a partir de uma receita ou não? Teoricamente, sim. Só uma receita médica. Inclusive, tem que ter... Os médicos que receitam esse tipo de medicação, eles têm que ter um cadastro, né? Sim. Diferenciado, não é? No Distrito de Saúde. Mas, assim, o porém é que existe o mercado negro. E pode ser também que os médicos, às vezes, acabam sendo até um pouco, vamos dizer assim, irresponsáveis, não sei se a palavra é certa, mas receitar o medicamento, já que ele não é tão agressivo. Acho que banalizando, né? Banalizando a forma como as coisas acontecem. Pode ser. Agora, ele causa dependência e quais são os efeitos colaterais desse medicamento? Os principais efeitos colaterais dessa medicação, o metilfinidato, que é a ritalina, existem, inclusive, vários tipos de metilfinidato em diferentes formas de apresentação. É basicamente, perda de peso, cefaleia, pode dar um pouco de náusea e um pouco de irritabilidade. É isso que a gente vê como efeito colateral. É óbvio que em pessoas cardíacas o risco é grande, porque aumenta algumas concentrações de algumas substâncias que podem levar à arritmia, mas não é o que a gente espera em crianças, né? É... Me esqueceu a sua outra pergunta. O efeito colateral, é. E? Agora, não, o efeito colateral você pode causar uma dependência. E assim, em questão da dependência, na verdade, a dependência não é física, ou seja, não é o aumento da substância, o uso da substância que faz com que a pessoa tenha dependência, goste do remédio e queira usá-lo mais. E sim, uma dependência psíquica, ou seja, a pessoa fica dependente daquilo para fazer alguma coisa, não por uma coisa orgânica. Agora, qual a saída para cuidar, tratar dessa criança ou até adulto que é identificado como hiperativa e que tenha déficit de atenção? Medicamento? Em alguns casos ou em todos os casos, como que isso pode ser avaliado, doutora? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é o fato de que é um tratamento multidisciplinar. Não é só um psiquiatra nem só um psicólogo que vai dar conta disso tudo. Mas o tratamento combinado com medicação mais terapia é a melhor opção. No entanto, muitas vezes a gente tenta primeiro uma mudança comportamental antes de introduzir uma medicação, já que a medicação é uma coisa artificial e as crianças estão em desenvolvimento. Então, sempre a tentativa é primeiro de uma alteração comportamental para depois um uso associado de medicação. Daí entra na sua área, né? Como tratar, como cuidar dessa pessoa que tem essas questões? Então, a gente tem hoje em dia, né? Tem algumas modalidades novas aí, né? A terapia comportamental é a mais indicada, né? Porque ela trabalha com modificação de comportamento. Então, é uma terapia mais objetiva, onde a gente coloca determina objetivos a serem mudados, né? E vamos traçando estratégias, né? Para modificar, então, a agitação. Como a gente vai fazer a lição de casa? Será que o ambiente está adequado que você está fazendo a lição de casa? Você começa pela parte mais fácil, mas pela parte mais difícil. Então, a gente vai tentando entender melhor, né? Quais são as dificuldades daquela criança, daquele adulto e elaborando estratégias novas para que ele consiga executar de uma forma diferente aquela tarefa? Hoje, a gente tem também uma modalidade que se chama coaching, né? Que hoje está, né? Tem o life coaching, então, a gente tem o coaching. Inclusive, é uma das suas funções, das suas especializações. Isso, eu fui buscar uma formação nos Estados Unidos para TDAH, especificamente para TDAH. Então, é um coaching voltado, é um treinamento voltado para pessoas que têm traçando déficit de atenção. Seria tipo um personal, assim, alguém que estivesse acompanhando aquela pessoa, é isso? Isso. Na realidade, assim, lá na nossa clínica, a gente faz, a gente não faz o trabalho externo, né? Mas a gente faz um contato via telefone, via WhatsApp, né? Hoje em dia, todo mundo utiliza. E, na verdade, assim, o que a gente faz é um treinamento. A gente treina as habilidades que estão em deste, né? Então, é bem legal, é bem interessante. A gente tem resultados rápidos, né? Teoricamente rápidos. Então, em três meses, a gente consegue observar uma modificação do comportamento e tem sido bastante procurado. Bacana. Bom, nós vamos agora para um pequeno intervalo e sobre a questão do tratamento, nós voltamos no próximo bloco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, esse é o Momento Saúde e hoje estamos falando sobre alguns transtornos psiquiátricos, como o déficit de atenção, transtorno bipolar, toque e memória. Bom, para discutir essa questão, recebemos aqui em nosso estúdio, Marina Merlin, que é psicóloga comportamental, neuropsicóloga da Clínica da Atenção, Memória e Humor de Campinas e Silvia Merlin, que é neurologista e psiquiatra e trabalha também no Hospital de Clínicas em São Paulo. Bom, sobre essa questão, nós vamos falar nesse bloco, Marina, sobre, continuando o que estávamos falando no bloco anterior, sobre o tratamento. Esportes, é uma alternativa para uma pessoa, uma criança que tem hiperatividade? Sim, existem vários estudos controlados, que mostram que a atividade física, ela auxilia bastante na questão da atenção, acho que até por conta da, neuroquimicamente falando, acho que a Silvia pode até complementar melhor, mas a atividade física, ela estimula a liberação de noradrenalina, que é o precursor da dopamina, né Silvia? Está certo? Isso, como é que o esporte pode ajudar, doutora? Na verdade, os neurotransmissores vivem em uma harmonia, num equilíbrio, na hora que você aumenta um, outro diminui, ele faz uma compensação. O exercício físico, ele acaba liberando noradrenalina e também dopamina, acaba sendo estimulado a produzir, e isso faz com que, como é a via afetada no TDAH, acaba ajudando, né, de alguma forma, compensando. Então, está aliado tanto à possibilidade de medicamento, quanto à orientação de um psicólogo, o esporte está, é essencial, vamos dizer assim, quando uma pessoa identificada com um TDAH. É, não só pela coisa, pela questão bioquímica, mas pela questão de regras, de dividir coisas, de alterações, de mudanças de comportamento que vem junto com o fato de fazer um esporte, né? Agora, Marina, como auxiliar os pais? Então, quais são as dicas que você dá para os pais de uma criança que apresenta esses transtornos? Eu acho que essa é uma abordagem muito importante, inclusive na nossa clínica, a gente tem uma profissional que faz exatamente essa atividade, né, que é a orientação aos pais. Então, assim, não tem uma regra geral porque cada criança tem um comportamento diferente, né? Então, tem crianças que têm dificuldade com o limite, tem outras crianças que têm dificuldade para prestar atenção mesmo, outras crianças que são mais rebeldes, outras que não dormem, né? Então, assim, dependendo da queixa que é apresentada, a gente vai tentar fazer uma orientação para os pais para que eles consigam otimizar o ambiente dentro de casa, né? Então, organizar um pouco mais as questões dentro de casa para que isso possa também refletir na escola e nos outros lugares. Esse acompanhamento tem que estar feito junto com os pais, não é só essa criança que tem que estar preparada, os pais têm que estar preparados para ajudá-la a progredir, né? Exato. A gente entende, como a Silvia falou, que o tratamento do déficit de atenção ele é um tratamento multidisciplinar por conta disso. A gente precisa orientar os pais, a gente precisa orientar os professores, a gente precisa ensinar a criança a lidar com essa dificuldade, então, todo mundo tem que estar dentro dessa história, não tem como pegar só a criança, não. Bom, sobre a questão do transtorno bipolar, também é uma questão que chama muita atenção e que ultimamente tem sido muito comentado. Doutora, o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma patologia que acomete o humor, de maneira geral, é uma patologia que faz com que as pessoas tenham, ora, bastante ânimo, vontade de fazer as coisas, o que a gente chama de episódios maníacos, e, num outro momento, está muito triste, deprimida, sem vontade de nada, até pensando em morrer. Então, isso é o transtorno bipolar, como se oscilasse entre dois polos. Mas é diferente das oscilações, o que diferencia das oscilações normais de humor? Que, ó, em alguns momentos nós estamos tristes, em outros momentos nós estamos mais eufóricos, né? Em que ponto que pode ser diagnosticado o que é um transtorno e não uma oscilação comum, normal? Sim, primeiro a gente tem critérios diagnósticos bem estabelecidos, principalmente para, por quanto tempo a gente pode ficar deprimido e deprimido de forma constante, é em média duas semanas, não é assim, ah, hoje eu estou deprimido porque eu briguei com alguém, amanhã está tudo bem. Então, episódios de depressão duram, em média, duas semanas. E os episódios de mania, em média, três a cinco dias. Então, não dá para falar que, ah, eu estou super eufórica, vou gastar um monte de dinheiro, mas isso é passageiro, Dura duas, três horas. Isso não é um episódio de mania, né? Bom, e quais são os sinais, quais são os sintomas que uma pessoa apresenta que ela está com transtorno? Consumo, ou depressão excessiva? Como que você, uma família pode identificar que ela tem um transtorno bipolar? O sintoma que mais é característico é o fato de existir a mania, né? Que é um episódio caracterizado por energia excessiva, insônia, gastos excessivos, inquietude. Isso é bem típico, mas também é bem facilmente detectado pela família, porque traz um incômodo, né? A criança não dorme, o paciente não dorme, a pessoa não dorme, gasta um monte de dinheiro, chance de poder, é importante, né? Fica hipersexualizado, Acha que todo mundo gosta dele. As roupas, às vezes, mudam, fica um pouco mais provocativa, Então, isso é típico, mas é bem claro de se ver. Mas o que é mais frequente e acho que é o que a gente menos percebe muitas vezes é transtornos depressivos, né? Então, se você for ver ao longo da vida de uma pessoa que tem bipolar, ela tem cinco, seis episódios de depressão e um de mania. Mas a depressão meio que passa como um, como ela não traz tantos, tantos prejuízos de forma econômica e comportamental, não são tão visíveis, acaba se deixando um pouquinho mais arrastada. Então, quer dizer que o transtorno bipolar está associado à depressão, isso, e ao toque também? Não, não, isso é outra coisa. O bipolar é dois polos, né? Muita alegria e muita tristeza. Então, dois polos distintos. Tá, e como pode ser tratado? Na questão, na área da psiquiatria, doutora, como que o transtorno bipolar pode ser tratado? Feito o diagnóstico de transtorno bipolar, tem subtipos, né? Vários, vários, é, subtipos de transtorno bipolar, mas feito o diagnóstico, ele é um diagnóstico crônico, ou seja, é uma patologia crônica, que vai requerer ao menos um acompanhamento para o resto da vida. O tratamento, acho que assim como a grande parte das patologias da saúde mental, é multidisciplinar, mas requer muito o uso de alguma medicação que estabilize o humor, que deixe o humor nem tanto lá naquele polo de super alegria, nem tanto na depressão. Mas é o uso frequente desse medicamento, não só quando há crises. Não, é, então é um uso contínuo por um período longo, de uma medicação que a gente chama de estabilizador de humor. Agora, na área da psicologia, como que uma pessoa que tem o transtorno bipolar pode ser acompanhado? E qual o tipo de orientação que pode ser dada para essa pessoa? É, a gente trabalha bastante com a psicoeducação, né? Acho que é importante quando a pessoa tem essas oscilações de humor, ela entender, né, o que está acontecendo, quais são os gatilhos, ou seja, quais são as situações que podem fazer com que ela fique mais deprimida ou que ela fique mais eufórica. Então, a gente sabe que, por exemplo, a privação de sono é um gatilho para a crise maníaca, então, a gente orienta que, ó, você não pode dormir pouco, você precisa, né, ah, estou tendo um monte de prova, não, mas como é que a gente vai fazer porque o sono é uma prioridade para você? Então, a gente vai trabalhando com o portador do transtorno bipolar com um autoconhecimento, né, e tentando organizar a vida dele de forma que ele consiga entender quando ele está tendo uma oscilação, tanto para mais quanto para menos, do humor, né? Ele tem que adequar o dia a dia dele para ele evitar que se agrave o humor. Exato, exato. Então, quais são as situações que o deixam mais irritado, quais são as situações de risco, então, porque quando a criança, o adulto está na fase maníaca, né, então ela fica mais impulsiva, a gente tem a fase hipomaníaca, então quando que é uma fase anterior à mania, então a gente consegue trabalhar ele, identificar que ele está entrando numa aceleração maior de humor, um excesso de energia, então a gente trabalha com isso, né? A terapia serve bastante para a pessoa tentar ter um pouco mais de controle sobre essas oscilações. Agora, alimentação, bebida alcoólica, isso afeta, reflete de alguma forma a pessoa que tem o transtorno bipolar? Olha, a alimentação eu desconheço, Silvia. Acho que a gente orienta evitar cafeína, alimentação com estimulantes, né, Coca-Cola, agora, a bebida alcoólica, sim, tem um efeito, tem um impacto na oscilação de humor, até porque a bebida, ela é uma droga que a gente chama dual, né, então ela tem um efeito eufórico inicialmente, mas depois ela provoca uma depressão, neuroquimicamente falando, né, que vai ser um gatilho, sim, para uma oscilação de humor. E na condição que a pessoa está tomando medicamento também, isso agrava ou não tem nada a ver, doutora? Sim, é de regra, a gente não orienta que as pessoas usem a medicação e ao mesmo tempo façam uso de substância, né, porque tem uma interferência na metabolização tanto do fármaco quanto da substância que ela está usando. Bom, essa pergunta é muito difícil, porque a verdade verdadeira a gente não tem um fator causal, se você fala, nossa, é isso que causa o bipolar. A gente tem estudos que mostram que tem participação genética, participação ambiental, participação do comportamento, então não existe uma causa, existe um... É multifatorial, né? Um monte de fatores que fazem com que a patologia apareça. Porque a gente sabe que parece que o fator genético é importante, porque muitos familiares de pacientes com bipolar acabam tendo também os sintomas ao longo da vida. Agora, Marina, os fatores externos, alguma situação de crise familiar, financeira, problemas no trabalho, agrava a situação dessa pessoa, pode piorar ou fazer com que ela entre em crise? Pode, pode sim. É por isso que a gente precisa trabalhar com manejo de estresse. Então, esse é um dos fatores que a gente acaba trabalhando em terapia. É uma pessoa que tem um temperamento muito forte, que ela é muito modulada pelo ambiente, a gente fala modulada porque ela deixa com que os eventos ambientais interfiram muito, né? Nas condições biológicas dela e na estabilidade do humor. Então, esses são eventos, sim, que a gente chama de gatilhos para que entre em uma crise. A pessoa acaba ficando suscetível, né? Exato. Bom, nós falamos um pouco do déficit de atenção e hiperatividade e como a sociedade tem lidado com isso. Agora, em relação ao transtorno bipolar, como que a sociedade tem entendido ou tem avaliado o transtorno? Como é que vocês avaliam isso? Eu acho que de um tempo para cá, né, acho que as pessoas têm usado bastante essa nomenclatura, né? Ah, você é bipolar, a pessoa é instável, enfim, na realidade a bipolaridade é uma doença, né? Que antigamente era conhecida como uma doença maníaco-depressiva que tinha um estigma muito negativo, né, associado. Então, era porque a pessoa, quando ela entrava nos polos de mania, ela tinha comportamentos muito inconsequentes, né? Então, ela ficava louca, né? Então, a bipolaridade ainda tem uma relação hoje em dia que tem esse estigma meio negativo. mas hoje a gente tem muitas formas de tratamento, né? As pessoas que têm transtorno bipolar têm uma vida normal, podem ter uma vida normal, claro que tem que ter alguns cuidados, né? Mas eu entendo que o transtorno bipolar deve ser visto como um transtorno como qualquer outro, né? Enfim. E como que o tratamento foi sendo... Houve avanços no tratamento, né? Como você mesmo disse. Como que esse... Como que o tratamento avançou nesses últimos anos? Como é que vocês percebem que os profissionais têm lidado com o transtorno bipolar? Bem, do ponto de vista medicamentoso teve avanços que assim, a gente encontrou outras drogas que faziam o mesmo efeito para estabilizar o humor com menos efeitos colaterais. Antigamente a gente tinha praticamente o lítio que era a única medicação que a gente utilizava. Hoje em dia a gente tem outros medicamentos do tipo anticonvulsivantes que funcionam muito bem e vão... estabilizam os pacientes. Agora, do ponto de vista dos profissionais, eu acho que ainda há muita dúvida em relação diagnóstica porque são patologias que... É uma patologia que você tem que fazer um contínuo do acompanhamento da paciente. Você não consegue fazer o diagnóstico vendo a pessoa uma vez só. Então, se você não acompanhar, é o contínuo que nos diz como é que aquela pessoa vai se apresentar e qual realmente a patologia que ela terá, né? E vocês enfrentam dificuldades dos próprios pacientes e não continuarem e abandonarem o tratamento? Isso é comum? É bem frequente. Justamente por isso ser uma patologia que as pessoas voltam à normalidade, na hora que as pessoas voltam à normalidade, elas abandonam o tratamento sem pensar no risco de recorrência, de acontecer novamente. E isso acontece também com quem tem o TDAH ou não? É que o TDAH a sintomatologia é mais contínua, né? Não oscila tanto. Então, acontece com menos frequência. Não é tão frequente. Agora, só para a gente finalizar esse bloco, Marina, você estava falando do TDAH. Nós falamos um pouco da prevenção, da como lidar com a prevenção do... Bipolar. do bipolar. E como prevenir? Existe uma forma de prevenir que a pessoa tenha déficit de atenção e hiperatividade? Ou não? Eu acho que existe formas da gente minimizar os sintomas. Então, um ambiente bem coerente, com menos estimulações. Então, a criança está fazendo lição de casa, está ligada à televisão, com o computador na frente. Então, assim, esse é o tipo de situação que faz com que os sintomas fiquem mais exacerbados. Então, acho que a gente consegue controlar um pouco a intensidade dos sintomas. Mas a criança que nasceu com déficit de atenção, ela vai ter déficit de atenção. E nem tem como prevenir também? Não. A gente consegue só trabalhar a intensidade dos sintomas. Uma criança, ela pode ter transtorno bipolar? Sim. É no comum isso? É, mas é difícil de fazer o diagnóstico, né? Inclusive, acho que a questão é isso que a Silvia estava dizendo, né? que o diagnóstico para a bipolaridade, ela tem que ser um diagnóstico mais longitudinal, que a gente chama, Então, a gente tem que acompanhar um pouco mais a história do paciente para ver se existe mesmo oscilações que são compatíveis com o critério diagnóstico de bipolaridade. Porque o próprio transtorno do TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção, os portadores de TDAH, eles também têm uma oscilação de humor que faz parte do quadro clínico do TDAH. Mas existem diferenças. Então, por exemplo, uma criança que tem TDAH, ela tem crises de explosão, por exemplo, emocionais, mas que passa rapidamente, né? As crianças que têm traços de humor bipolar, ela é uma criança mais rancorosa, que a oscilação de humor dela é um pouco mais contínua, então, se ela fica irritada, ela fica irritada por mais tempo, ou se ela está eufórica, ela está eufórica por mais tempo. Não é uma coisa tão rápida quanto acontece com os portadores de TDAH. Então, mas é fácil identificar que uma criança tem o transtorno bipolar em relação ao adulto? Qual que é a dificuldade? Não, é bem mais difícil o diagnóstico. Primeiro, porque eles se mostram de outra forma, as características dos sintomas não são da mesma forma, talvez mesmo porque eles não sejam capazes de expressar os sentimentos com a mesma facilidade, ou de depressão, ou de estar eufórico. E segundo, porque eles ainda estão em um processo de desenvolvimento que muitas vezes se confunde os sintomas com o fato de falta de maturidade, falta de ainda não ter chego ao desenvolvimento completo. se a gente pensar uma criança ela tem muito mais dificuldade para controlar o impulso dela, então se ela está brava ela vai lá e bate, e agora um adulto que vai lá e bate a gente olha com outros olhos, então tem uma maturidade neurológica que a gente tem que estar olhando o tempo todo aí para não confundir. Ok. Bom, nós vamos agora para um pequeno intervalo e já voltamos. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender, mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate-a como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, esse é o Momento Saúde e hoje estamos falando sobre os transtornos psiquiátricos. Para discutir essa questão aqui em nosso programa, recebemos em nosso estúdio Marina Merlin, que é psicóloga comportamental, neuropsicóloga da Clínica da Atenção, Memória e Humor de Campinas e também Silvia Merlin, que é neurologista e psiquiatra. Atende também no Hospital das Clínicas de São Paulo. Bom, nesse último bloco, nós vamos falar um pouco sobre memória e o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. doutora, explica para a gente o que é o TOC. Bem, o TOC, como o próprio nome resume, é um transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, é um transtorno em que as pessoas têm pensamentos que não são controláveis e atos que não são controláveis, muitas vezes, em vigência do pensamento que vem na cabeça. Vou dar um exemplo só para você ficar mais claro. por exemplo, de repente, ele pensa que se ele vem na cabeça da pessoa que é portador dessa doença que se ele não apagar a luz três vezes, a mãe dele pode morrer. Então, são pensamentos meio sem sentido, que ele percebe que não tem um sentido, mas que vem na cabeça e traz uma angústia muito intensa. E por que a pessoa desenvolve esse tipo de transtorno? Porque, assim como eu disse para o bipolar e para o TDAH, é multifatorial. Infelizmente, a gente não tem um fator que fale, nossa, isso que desencadeou essa doença, mas também é um distúrbio neurobiológico importante, ou seja, como se alterações neurológicas cerebrais fizessem com que esses pensamentos surgissem sem um sentido e acabam sendo complicadas por comportamentos que a gente acaba fazendo em seguida. Então, tanto comportamental quanto genética quanto ambiental tem um fator que acabam causando toque. Agora, assim como deve ser atenção, hiperatividade, transtorno bipolar, há uma banalização desses termos, né? Mania, uma pessoa que tem mania, ela pode ser considerada que ela tem toque? Aonde que está essa divisão entre uma coisa e outra? Essa divisão, o que basicamente a gente usa na psiquiatria é o fato de trazer algum prejuízo, né? Como eu disse para o TDAH, se esse ritual, essa mania de, por exemplo, deixar tudo organizado do mesmo jeito ou então apagar a luz três vezes traz um prejuízo, seja porque ele pede compromisso, porque deixa de frequentar algum evento social ou pede uma entrevista de trabalho, ou seja, se ele tem algum prejuízo, isso se torna um transtorno, ou seja, uma patologia. Enquanto esses atos, esses pensamentos acontecem de forma que isso não traga um prejuízo, a gente considera como dentro de um espectro, mas a gente não costuma dar como um diagnóstico de patologia. Bom, a questão do tratamento, como que essa questão é tratada dentro da psiquiatria? do TOC? Do ponto de vista medicamentoso, o TOC é uma deficiência de serotonina, então a gente aumenta o nível de serotonina de forma intensa, importante, então as medicações são usadas em doses altas e por tempo prolongado, para a gente poder dizer que teve resposta ou não, mas assim como as outras patologias, a alteração de forma de pensar e de comportamento fazem muita diferença no TOC, acho que a Marina pode... É isso que eu queria saber, como que uma pessoa que tem o TOC pode ser tratada na área da psicologia, Marina? É, na realidade, acho que o ambiente pode interferir bastante na forma como os sintomas ocorrem, então aquela criança onde a mãe está o tempo todo lavando a mão, não deixa brincar na terra porque é sujo ou o quarto tem que estar sempre impecável, então o ambiente acaba estimulando ou não a inclusão desses sintomas ou a intensidade com que esses sintomas acontecem, né? E na terapia comportamental o que a gente faz é a gente tenta trabalhar e ensinar a criança ou adulto, enfim, o portador de TOC a tentar entender se aquele pensamento que está fazendo com que ele tenha um comportamento que não é adequado, né? Se ele realmente faz sentido ou não, então a gente trabalha muito com racionalização, mas por que se eu não apagar três vezes a luz a minha mãe vai morrer? Qual é a relação que, né? O que pode acontecer realmente que se eu não fizer ou esse é só um sentimento que eu tenho de angústia, será que esse sentimento não passa se eu fizer outra coisa ou se eu só usar minha razão? Então a gente trabalha com a desmistificação, vamos dizer assim, né? E entendimento melhor do que é um pensamento que incomoda, mas que não precisa ser seguido de um comportamento inadequado, necessariamente. E a pessoa que chega até seu consultório, por exemplo, ela não consegue entender que uma coisa não tem relação com a outra. Ela não consegue enxergar isso. Não, na realidade, eu acho que existem tipos também, né? Da intensidade como esses sintomas ocorrem. Então existem aqueles portadores de toque que tem insight, que a gente chama que é o certo, que tem consciência de que o pensamento não tem nada a ver com o que não faz sentido nenhum e tem aqueles que não tem insight, né? Agora, para aqueles que a gente que já tem insight, então eles já estão um passo à frente, né? A gente tem que trabalhar mesmo ele modificar o comportamento dele, ele conseguir não se comportar da forma inadequada, ou seja, não vá lá apagar a luz três vezes porque você vai ver como sua mãe não vai morrer. Se eles estimulam ele a deixar de fazer esse tipo, ter esse tipo de comportamento. A gente pensa com ele como a gente pode, o que a gente pode fazer para que você não vá lá e apague a luz três vezes. A gente trabalha com a prevenção de respostas que a gente chama, né? E vocês conseguem, isso é possível a pessoa deixar de fazer aquele ato? Sim, a resposta ao tratamento, a terapia comportamental é muito boa ao TOC, né? É muito boa. A gente tem respostas muito significativas e, é claro, depende muito da intensidade, dos sintomas, mas a gente consegue respostas muito boas principalmente quando é associado à medicação, né? Geralmente a gente já tem essa necessidade de fazer um auxílio, uma associação medicamentosa. E Marina, como que uma pessoa ela chega até, ela procura tratamento? Ela consegue perceber que ela tem o TOC, que ela tem algum transtorno ou necessariamente precisa da ajuda dos familiares, das pessoas que convivem com essa pessoa? De uma forma geral, a pessoa tem um sofrimento, né? Então, ela, os sintomas têm uma tendência a ir intensificando, intensificando, de atendimento de um paciente que chegou, assim, não conseguia comer mais de tantos sintomas obsessivos compulsivos de contaminação que ele estava tendo. Então, ele estava muito, assim, ele estava mal fisicamente falando. Então, eu acho que os prejuízos é que fazem com que as pessoas procurem, né? O tratamento. Bacana. Bom, na clínica de vocês vocês também abordam a questão, tratam a questão da memória, né? Os problemas, alguns problemas de memória. Que tipo de dificuldade de memória, doutora, uma pessoa pode apresentar? O que que chega até vocês de problema relacionado a isso? Então, as patologias da memória são muito ligadas a idosos, né? As pessoas com mais idade. Algumas vezes, pessoas mais jovens vêm com queixa de memória. Normalmente, são patologias mais da esfera de ansiedade, do humor, que fazem com que a memória seja prejudicada. Então, a capacidade de reter uma informação, que é a definição de uma memória, fica prejudicada em função de ela não estar conseguindo prestar atenção ou não estar interessada no assunto. Com relação aos idosos, as patologias mais frequentes são aquelas que a gente chama de degenerativas, né? Ou seja, as patologias relacionadas à demência, às síndromes demenciais, que também é um distúrbio neuropsiquiátrico muito frequente, mas que muitas vezes é considerado como uma normalidade. Ah, esquece, mas é porque já está idoso, já está velhinho. E essas patologias que você fala, entraria o Alzheimer, por exemplo? Sim, então, nas demências a gente tem vários tipos de demência. A que é mais frequente na população é a demência do tipo Alzheimer, mas existe a demência vascular, a demência secundária à doença de Parkinson, uma demência que a gente chama de cópios de Levy, demências por doenças sistêmicas do tipo HIV, hepatite, então, existem outros tipos de demência. Mas aí, isso pode ser tratado ou já é alguma coisa que não tem mais tratamento causadas por essas doenças? Quando as demências são causadas causadas por alguma patologia, a gente consegue melhorar tratando a patologia clínica, né? Agora, quando é um quadro degenerativo, ou seja, uma demência de Alzheimer ou uma doença de Parkinson, é mais difícil de fazer um tratamento que recupere completamente. A gente consegue diminuir a evolução, não brecar a doença. Agora, Marina, existem jovens que procuram vocês dizendo que estão com problemas de memória. Como que isso chega até vocês? Que tipo de problema? É, acho que mais relacionado a não consigo memorizar conteúdo da escola, da faculdade, não consigo passar em concurso, minha memória é péssima, não consigo memorizar onde eu coloco as coisas. E aí, quando a gente vai olhar mais de perto, a gente percebe que é, realmente, são outros problemas. mas o problema não é a memória, a memória é uma forma de manifestação de um sintoma que é outro. Então, é um problema na atenção, é um problema de ansiedade, preocupação excessiva, estresse, enfim, depressão. E aí, a gente vai entender melhor o porquê que está acontecendo o problema de memória, ele é secundário. O déficit de atenção está associado à memória também ou não? Sim, sim, a gente tem alterações específicas da memória, principalmente da memória operacional, que a gente chama que a memória é a curto prazo. Então, eu falo para você aqui, pega ali para mim a minha bolsa e meu celular e traz para mim. E a pessoa que tem déficit de atenção tem dificuldade de guardar, de ficar com essa informação em mente para poder executar essa tarefa. Então, ela já chega ali na metade e já esqueceu. Ou pega só metade do que você pediu. Então, essa é uma alteração de memória característica da pessoa que tem déficit de atenção. Então, o problema não é que ela tem uma memória ruim, o problema é o fator anterior, quando ela teve acesso a essa informação. a atenção está alterada, às vezes a forma, enfim, tem todo um processo neuropsicológico envolvido aí no déficit de atenção que também está presente em outras patologias, como por exemplo no toque, na depressão, então a gente diz que são síndromes que têm um acometimento das funções executivas. Então, existe uma disfunção executiva, as tarefas que, as habilidades que a gente usa para executar tarefas acabam estando de alguma forma deficitárias. Bom, a gente ouve também falar muitas pessoas com problemas de ansiedade, né? Isso tem aumentado? Vocês percebem que a ansiedade, pessoas que se dizem muito ansiosas, isso tem sido mais frequente? O que vocês percebem? Com certeza. Eu acho que é uma demanda do mundo, né? O fato da gente ter um desempenho bom, da gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, o fato da gente estar sempre sendo cobrado em ser o melhor e você estar sempre perfeito, o mundo cobra muito que a gente ser, o mundo é ansiogênico, né? O mundo causa ansiedade, né, gente? Tudo tem que ser rápido, né? A gente tem que dar conta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e eu acho que o que tem, uma coisa que tem acontecido muito frequente é a ansiedade de desempenho, né? Que não é uma ansiedade generalizada, é, assim, uma questão social, necessariamente, mas, assim, a pessoa apresenta sintomas, inclusive, físicos de ansiedade numa situação onde ela está sendo avaliada, então, numa prova, até na atividade sexual, né? O homem, às vezes, pode ficar se sentindo muito pressionado, que tem que ter um bom desempenho, enfim, várias, as crianças na escola também. E a ansiedade está associada a esses transtornos ou não necessariamente? Tanto a bipolar, quanto o toque, quanto o déficit de atenção, a hiperatividade, geralmente está associada? Muitos deles são o que a gente chama de comórbidos, ou seja, eles correm juntos, né? Alguns não, são só um início, desencadeiam a patologia, ou pioram os episódios, mas muitos são comórbidos, que a gente chama, ou seja, eles estão juntos com as outras doenças. Olha que se a gente for pensar, por exemplo, uma pessoa que tem problema de atenção, né? Ela já tem uma autoestima um pouco mais deficitária de forma geral, né? Ela sabe que ela tem uma dificuldade maior para manter a atenção e, portanto, a memória dela vai ter menos informações, então, na hora de uma prova, a tendência é que ela fique mais ansiosa. Então, uma coisa vai puxando a outra e vai virando uma maçaroca, né? Agora, como lidar com a ansiedade do ponto de vista psiquiátrico? Necessariamente, o uso de medicamento é importante ou não? Ou dá para tratar a ansiedade de outras formas, doutora? A ansiedade, diferente das outras patologias que a gente entrou aqui, que é TOC, bipolar e o TDAH, que são doenças bem neuropsiquiátricas, ou seja, tem bastante alteração neurológica e neuropsiquiátrica, neuroquímica, a ansiedade já é uma coisa bem mais do comportamento. Então, você consegue com uma terapia só sem medicação fazer um ótimo desempenho. Então, a medicação a gente usa como recurso para aliviar uma angústia, mas não é o essencial. O essencial mesmo seria uma terapia. Então, é uma coisa muito mais de comportamento, de ambiental do que os outras patologias que são neurobiológicas. E aí, como tratar isso, Marina? Como tratar uma pessoa ansiosa? É, a gente tem que entender o porquê que ela tem uma cobrança tão alta, né? Então, a gente vai pesquisar na história de vida da pessoa, né? Quais são as regras, as autorregras que ela se coloca, né? Em termos de desempenho, por que ela tem que ser a melhor, por que ela não pode falhar, por que ela tem que ser bem quista por todos, né? Então, a gente vai trabalhando essas regras, né? Que, na verdade, são esses pensamentos que a gente chama de desfuncionais que geram esses sintomas de ansiedade. E tem a ver, muitas vezes, com a educação, né? Com a criação dessa pessoa. E com as vivências mesmo, né? Com a história, né? Então, às vezes, a criança teve muita punição, então, ela aprende que se ela não fizer perfeito, ela vai ser punida. Então, ela já fica ansiosa, né? Em todas as situações que ela tem que mostrar desempenho, ela fica com medo de ser punida. Então, enfim, tem uma série de sintomas. Bom, nosso programa está chegando ao fim e muito bacana falar sobre esse assunto. Eu acho que atinge muitas pessoas e eu gostaria que vocês deixassem suas conclusões aí para finalizar o nosso programa, doutora. Bem, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, né? De vir falar. E, assim, como conclusão, eu acho que nada como, se você está em dúvida, procurar um profissional que possa te ajudar porque as coisas se confundem muito e as pessoas têm muito preconceito ainda. Então, acho que se você tem alguma angústia, algum medo, algum sintoma, a melhor coisa no momento é procurar um profissional que possa tentar te ajudar. Marina? É, não, eu concordo com a Sil. Eu acho que hoje em dia a gente tem como dar suporte, né? Para que as pessoas tenham menos sofrimento ao enfrentar essas dificuldades. Então, acho que tem que ser procurado ajuda, sim. Na dúvida, vá checar porque, às vezes, as coisas podem ser mais tranquilas do que estão sendo, né? Bacana. E eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigada por virem ao nosso programa. E o Momento Saúde fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pelo canal 4 da NET e também pelo YouTube. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!